Matizado logo ela, estou contada com o seu gelo Jenny, deixa eu usar o seu telefone no instantinho É rápido? Onde? Estou esperando o telefone Ligação apagada Alô, titia, sou eu, olha Passei no quadro bipolar Mas ouviu? Ele não pode Asma, titia, um acesso grave Mas escuta Me escuta Estou na casa daquela senhora Sim, Natal, senhora Exato Vou falar assim Já Que senhora é essa? Você, minha Deus Senhora, perfeito Eu, hein? Senhora Te chamam, senhora Jenny, eu preciso de um favor que eu te mande a ver Mas eu sou o padre, não faço O dinheiro é isso? Não há nada disso O negócio agora é sério Aparece o cara do senhor aí, foi? Eu dou essa senhora Você sabe como é que está no deleito? Mas eu falo, pode fechar que eu falo Paga mesmo O que é que eu dou? Mas como é? Mas escuta É meu irmão Calma Moe é curado A mulher morreu? Exato Opa Então, melhor para o artigo do Brasil O dinheiro ali é... Mas eu digo uma coisa É verdade que a mulher morreu de... Câncer Não sei E aí, como está o Cícero? Tirado Olha aí O seno de seio é pobre Já O melhor que você não sabe Tem o máximo que eu vou morrer De todo o seno de seio Que maldito pensa Fora de brincadeira De matéria rodeou Não ia estar Não sei o que você não se casou Morreu Perdeu o seio Depois morreu Era eu que ligava dentro Tempo do dia que me chamou Geni Ficado em ver Tirou o seio e mostrou E o carocinho Era doença Ah, sim Chato Sou meio fatalista Qual é a mulher do seu irmão? A que morreu? Era bonita? A minha cunheta? O buxo Ela... Tinha você Bonito? Não faço fé, não Quer saber do negócio? A coisa mais difícil Eu sei o bonito O meu é O meu é Se tem uma coisa Que eu tenho bonito Eu sei Deixa de ser mascarado Sei que um dia Eu vou suprir Não sei A ferida alguma da minha tia Não sei se eu vou suportar Os seus absurdos Mas você Vai embora Por aí ou fora Você saiu Saiu ou não saiu Sei lá Geminha, se eu descombinava Eu combinei nada Combinou sim, senhora Você combinou Você me deve passar a situação Pra onde você E se que estão saindo Já sei Que a criada Aquela negra Menina duca O ódio Mas eu tenho medo Não sei Eu Será que? Me admirou Foi como uma segunda mãe pra mim De toda a confiança E você sabendo Então faça Faça O que é que você saiu? Eu te lembro Sozinho ou acompanhando? Quem sabe? Você vai se encontrar com alguém? Seu Missubim? Oé Tem muito medo de me avançar Um sujeito Só pensa no filho E me abandona Desde que me divulgo Uma semana sem aparecer Mas seu telefone Um telefone Dê de consolo Se esquece que eu sou moça Eu não vou rir É a mulher mais séria Você é a mais séria E não pode me ver sem homem De terminar um grito 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 Eu estou na minha casa Grito Você quer passar só assim Por que eu sou escrava? Você quer dar nossas conversas Do nosso Do seu Isso aí Conversa Conversar Isso não impede De vir Você Seja o único caminho E eu Seja o único caminho Para você De noite não durmo Fico rolando na cama Até amanhecer o dia Eu dou a minha palavra Eu dou a minha palavra Para um tempo Tem quantas coisas Então cuidado a minha Quando vai ser o fim Ele não bate mais Não bate mais Mas ele não quer Mas ele não quer Associação quer O que ele quer Eu não sei Eu não sei o que Ele não há mais Continua 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 Burra 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 Pensei que podia me casar Mulher da dona não casa Tudo Tudo Me acontece Sabe-se agora Agora Nesse instante Não está na cena A menina não sei Basta Não sadece ır Passei que держa Sabe-se agora Por favor Que anonela Eu mudei O que é O que é O que é Tem uma 請am Eu aqui Abram Bancando a palhaça Tem que me satisfazer Sozinha Noites de nunha Como se eu fosse Não vai ser esse normal de você Não vai ser ruim agora no mundo Nesse instante Seria não Seria não ser grande, querida Seria não ser grande Seria uma arte mesmo Foi fora Pode ir Pode vir que você já vê que você sai por essa porta E eu pela outra Não vim pegar qualquer um da primeira esquina Não, meu amor Meu amor Deixe meus pernas como eu beijei O seu 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 O seu